Energia, transportes, acesso à água. Em todas essas áreas, o balanço do primeiro ano, segundo o governo, é positivo. Na reunião que marcou a data, o presidente Michel Temer destacou uma das grandes vitórias no setor de infraestrutura, a recuperação da Petrobras. A Petrobras, no primeiro trimestre do ano, Pedro Parente, obteve um lucro de 4 bilhões 450 milhões de reais. Isto é fruto, exatamente, deste equilíbrio que nós estamos colocando nas contas públicas, é a seriedade com que a administração é conduzida. A Petrobras teve aumento de mais de 44% no valor de mercado. Os leilões do pré-sal também foram impulsionados pelo novo marco regulatório, que tirou da empresa a obrigatoriedade de participação nos consórcios. Para o governo, a medida tornou as disputas pela exploração mais competitivas. Segundo o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, o setor elétrico acumulou avanços nos últimos 12 meses. Os leilões de linhas de transmissão de energia em outubro do ano passado e abril deste ano, vão gerar investimentos de 25 bilhões de reais nos próximos cinco anos. O ambiente de negócios no setor também melhorou e foram lançadas as bases para os próximos anos. Nós temos leilão de transmissão no segundo semestre, nós temos leilão das distribuidoras da Eletrobras, nós temos os leilões de óleo e gás no segundo semestre, já também anunciamos as rodadas de óleo e gás para o ano de 18 e 19, para dar uma previsibilidade à indústria, para que ela possa vir e investir no Brasil. Então, estamos bastante animados de que a economia se aquecendo, ela passa essencialmente pelo setor de minas e energia. Transportes e portos também comemoram leilões, entre eles o do Terminal de Passageiros do Porto de Salvador, na Bahia, e os terminais portuários de Santarém, no Pará. E o grande destaque é do setor aéreo. O setor da aviação civil teve agora no mês de março, o primeiro mês de crescimento, cresceu 5,5% depois de 19 meses sucessivos de queda. O fim das obras do Eixo Leste, do projeto de integração do São Francisco, também é considerado uma conquista. As águas do rio já chegaram a Paraíba. Segundo o ministro da Integração Nacional, uma vitória da população brasileira. Para o governo, sem dúvida, uma grande realização. Mas mais do que ser importante para o governo, o importante são para as pessoas. As pessoas que sofriam com a seca, as pessoas que viviam o alarme do colapso hídrico, o desabastecimento. O que o povo brasileiro quer, o povo em geral quer, é resultado. De onde e como vem o resultado, não importa, que é resultado. Resultado para o seu bem-estar. Portanto, os rótulos hoje perderam qualquer significado. O rótulo que vale para o cidadão é qual o resultado que eu tenho. Portanto, o rótulo é resultado. Por isso que, sem aperar para o encanto do populismo, sem investir no marketing enganador, nós estamos todos construindo pilares muito sólidos para garantir ao Brasil um padrão de crescimento sustentável.